É melhor com a outra mão, Dedico, porque esse aqui tá meio empatando aqui. Vai com a outra mão. Bom, pessoal, como a gente já tinha combinado, chegamos agora há pouco aqui no Shopping, certo? E... Certo. Certo, né, Dedico? E o quê? E a gente vai fazer vários vídeos aqui pra você. São exatamente, deixa eu ver a hora. Que horas são? Três horas da tarde. Três horas da tarde. Tem muita gente, muita gente. E a gente vai gravar uns vídeos aí. E vamos ver como é que vai ficar, a gente vai fazer umas fuleiragens aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Sim, sim, sim! Vamos ver. O que é isso? O que é isso? A nossa amiga Mi consumiu um produto japonês ou chinês. Isso eu não sei o que é. E aí vim dois molhos especiais. Molinho, chui e o... Não sei. O que a gente não sabe. Um é grosso e o outro é raro. Precisa tudo dar o dedo, hein? É boquinha. O que é que a gente vai fazer? Vamos misturar os dois. E Dede vai dar uma provada justamente com o legumezinho. Certo? Vamos lá. Eu vou misturar pra vocês. Vamos fazer assim. O canudinho pra mim. Coitado do Dede. Deixa um pouquinho pra mim. Certo. É um molho totalmente especial, certo? Porque eu acho que... Nem um japonês faz isso aqui. Os japoneses vão nos matar pra fazer isso. Ó, agora ficou meio... Uma cara de mim pra falar. Pronto, Dede. Deixa aí. E vai botar onde? Eita. Olha que maravilha. E você se sai como um ótimo chefe de cozinha. Agora, já que não tem palito, cara. Mi melei todinho. Dede vai consumir a verdurinha. Mostra a cara dele. Acho digno a botar esse daqui. E se... Tá bom, tá bom, tá bom. Boa, boa. Sopra, deixa eu soprar. Uh, 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 uh. O sumo. Tá bom. Beleza. Oh! Uh! Gol. Detalhe de montei água, não tem nada pra beber, né? Tem que obedecer. Vai botar. Tem que tomar um bolinho. Botar. Toma um oxe. Você tem sal pra ver. Tá bebendo. Bom, gente, isso foi o primeiro. A gente ainda tá no shopping. Muitas coisas podem acontecer. Aqui vai pra praia. Desafio dos pênaltis. Tchau, tchau, tchau. 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 Segura o meu braço, segura o meu braço. Segura o meu braço. E aí, Dede? Conta aí, como é que foi? Maravilhoso, amor. Tchau, tchau. E aí, já é final. Vamos lá. Chegamos saindo agora do Shopping Center Recife. E o lanchinho da saída. Vamos comer cookie. Não é do norte, mas é cookie. Comer cookie é o quê? Cookie é bom. Comer cookie é bom demais. Muito bom. Então, beleza, a gente vai embora pra casa. Graças a Deus, acabou essa... Peraí, peraí, peraí. Agora, eu cheguei. Beleza, então. Tchau, caralho. Isso aí, eu quero. Se eu comer isso aí... E aí, eu quero.